Música O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rolim de Moura, juntamente com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia, realizaram um seminário destinado aos produtores rurais do município, beneficiados com o Programa de Habitação Rural. Olha, esse seminário é para levar o conhecimento dos nossos agricultores, o que, depois que eles recebem uma habitação, uma casa, o que eles devem dar continuidade, manter aquela propriedade, aquela casa, aquele projeto em pé, porque não é só receber uma casa e morar nela e pronto, dizendo assim, eu estou debaixo de uma casa, eu estou aconchegada. Nós temos que manter em volta dela as plantações, que se chama o nosso projeto tech social, para que mantenha os alimentos adequados à mesa de cada um. Ao todo, foram construídas 101 casas, o que custou aos cofres públicos mais de 3 milhões de reais. Hoje aqui nós estamos realizando o sonho de 101 família, na qual a gente acompanhou todo o processo da entrega do primeiro material até a entrega da chave. Então, está de parabéns aos agricultores, está de parabéns à agricultora, está de parabéns ao sindicato, à Fetagro, à Contag, e também ao governo federal, por ter confiado no movimento sindical aqui de Rolim de Moura, ter repassado para nós 3 milhões e meio de reais, para ir ratear para cada família 30 mil e 500 reais. O Programa Nacional de Habitação Rural foi criado no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, e tem como objetivo subsidiar a produção de unidades habitacionais aos agricultores familiares e trabalhadores rurais. Da região norte, Rondônia é o único estado que trabalha habitação rural, que temos mais de 4.500 unidades habitacionais construídas. E temos aqui agora, encerrando o segundo seminário, com 101 unidades habitacionais dentro do município de Rolim de Moura. Para nós é muito gratificante saber que 101 famílias foi beneficiada e que está com uma morada digna, com uma morada que oferece condições e que oferece segurança para os nossos agricultores. Legenda Adriana Zanotto